Mas a Dudu do Prato não mente. A Dudu não mente. A Dudu não está crescendo, não. É ilusão de vocês. É ilusão de ótica. Boa noite, meus brilhantes. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o velhinho da Roça. Bom dia, Dudu. É um prazer estar aqui com você. Pode perguntar que eu vou falar de tudo. É, meu bisbrilhante. A entrevista com o velhinho da Roça foi muito maravilhosa. Contou só as verdades, tudo sobre a mãe Lagoa. Pra um pouco tem o vídeo completo. Tchau a todos e bom dia.